Eu queria começar o briefing de hoje com um anúncio relativo à visita do Sr. Presidente da República Ásia, ao qual se seguirão as respostas às perguntas que foram submetidas pelo comitê de imprensa. No que diz respeito à visita, à viagem oficial, o presidente Michel Temer embarca na madrugada de sexta-feira, dia 14, para uma visita de trabalho à Ásia, hoje a mais dinâmica região da economia mundial. Será a segunda visita do presidente à Ásia desde o início do seu governo. A viagem presidencial compreende três momentos. Em primeiro lugar, o presidente participa no Estado Indiano de Goa, no sábado e no domingo, dias 15 e 16, da oitava cúpula de líderes do BRICS. Em seguida, realiza, também em Goa, no dia 17, uma visita oficial de caráter bilateral à Índia. No dia 18, o presidente chega a Tóquio para visita oficial ao Japão. O sentido mais amplo da viagem presidencial é dar dimensão tangível a uma diplomacia aberta para o mundo e com vocação universal. O Brasil tem interesses amplos e diversos que precisam ser defendidos e promovidos de forma abrangente e concreta. Para o presidente Michel Temer, a diplomacia presidencial é uma importante ferramenta de promoção dos valores e dos interesses do Brasil no mundo. O presidente entende que a recuperação da economia brasileira passa necessariamente por mais investimentos e mais comércio exterior. Em Goa, durante a cúpula do BRICS, o presidente Michel Temer terá a oportunidade de mostrar a seus interlocutores o novo Brasil que estamos construindo, com renovadas oportunidades de investimento, recuperação da credibilidade, estabilidade econômica e responsabilidade fiscal. Reunindo cinco países de grande peso relativo no cenário internacional, os BRICS representam cerca de 40% da população mundial, mais de 20% do território e mais de 20% do PIB. Será o segundo encontro do BRICS do qual participa o presidente Temer. Por ocasião da cúpula de Guangzhou, na China, os cinco líderes do grupo mantiveram reunião informal de coordenação sobre a agenda do G20. Os BRICS mantêm cooperação em diversos temas, dentre os quais vale destacar a área financeira. O grupo criou um novo banco de desenvolvimento que aportará recursos adicionais a projetos de infraestrutura. Em Goa, nossa parceria será reforçada. Assinaremos acordos em cooperação alfandegária, em pesquisa agrícola e em cooperação ambiental. Será igualmente firmado um memorando para a cooperação entre as academias diplomáticas dos cinco países. O presidente Michel Temer participará também de reunião dos BRICS com os líderes dos países da iniciativa da Bahia de Bengala, que além da Índia, inclui Bangladesh, Butão, Mianmar, Nepal, Sri Lanka e Tailândia. Em seguida, o presidente dará início à sua visita de caráter bilateral à Índia. Será o momento de relançar nossa parceria estratégica com aquele país e de reforçar nossa presença na Ásia. Brasil e Índia são duas grandes democracias que têm sido capazes de se transformar e de se modernizar. Hoje, a Índia ostenta níveis elevados de crescimento econômico. No momento em que o Brasil busca voltar aos trilhos do crescimento sustentado e da geração de empregos, a Índia é um parceiro natural ao qual nos voltamos com ênfase redobrada. Os marcos concretos dessa parceria serão discutidos com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Ainda na Índia, o presidente Temer e o primeiro-ministro Modi se reunirão com importantes empresários, que examinarão formas adicionais de aproveitar a oportunidade de investimento e de comércio. A Índia representa um mercado significativo e com potencial ainda não totalmente explorado pelo Brasil. Na terceira etapa de sua viagem, o presidente Temer visita o Japão. Será a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro ao Japão em 11 anos. No dia 19, o presidente Michel Temer será recebido por sua majestade, o imperador Akihito. Terá ainda um encontro de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e se reunirá com um grupo expressivo de empresários, a quem serão apresentadas a nova realidade econômica brasileira e as oportunidades abertas pelo plano de parcerias de investimentos. São particularmente fortes os vínculos humanos que unem o Brasil e o Japão. Abrigamos a maior comunidade de nipodescendentes do mundo. De outra parte, hoje vivem no Japão quase 180 mil brasileiros. O presidente Temer reafirmará o compromisso do governo brasileiro com nossos nacionais. O presidente Michel Temer partirá de Tóquio para o Brasil na manhã do dia 20. Há, então, um conjunto de temas que foram objeto de perguntas ao presidente da República, aos quais eu passo em seguida. Eu leio as perguntas, como elas foram submetidas, por uma questão de transparência. A primeira busca saber, e eu leio, como o governo enxerga a retirada de pauta do texto da repatriação de bens da Câmara. A resposta do presidente, a retirada de pauta de projetos, é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados. O governo, portanto, não comentará um tema que é da alçada exclusiva da Câmara. Em seguida, há uma pergunta relativamente longa sobre reforma da Previdência. E, a esse respeito, a resposta do presidente consiste em afirmar que o governo do presidente Michel Temer busca a equidade e a justiça do sistema previdenciário. Todos devem ser tratados de forma igual e sem privilégios. A luz desse princípio gerar de equidade, um detalhamento será feito quando a proposta estiver fechada e amplamente discutida com a sociedade brasileira. Finalmente, há uma pergunta sobre o padrão de votação ontem, por ocasião da votação da PEC do Teto. E, a respeito disso, o governo irá avaliar o apoio que cada parlamentar dá ao governo. O diálogo e a busca do entendimento seguem sendo ferramentas para obter o convencimento e para que, quando das próximas votações, esses parlamentares possam votar em sintonia com o governo e com os projetos de mudança que estamos implementando em benefício do Brasil. Boa noite e muito obrigado. Há uma última pergunta que diz, quando o presidente Temer vai começar a conversar com as centrais sindicais para discutir a reforma da Previdência. Ao regressar de sua viagem oficial à Ásia, o presidente pretende discutir o mais amplamente possível as propostas de reforma da Previdência. Para isso, buscará o diálogo com trabalhadores e empregadores, com representantes da sociedade em civil em geral, assim como com as lideranças da Câmara e do Senado, para ouvi-los a respeito de temas que sabemos todos ser essencial para o país. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto